1 de 125, olha essas rodas de animal, elas são forjadas 1 de 12, olha essas rodas de animal, elas são forjadas Agora a gente chegou na loja Topps, nossa loja aqui é Pafo, vocês podem ver ali ó, eles tem a Pafo Preserve, cara essa daqui acho que com certeza foi a loja mais top que eu já fui de carro na minha vida, a mais top disparada, porque eles tem de tudo ó, estacionamento que o cara já é coelho de outro mundo ó Porsche 911 Subo S, Porsche G3, Porsche 911 Turbo, vamos ver onde você olha tem carro top McLaren 720, Acura NSX, Ferrari, Porsche 911 GT3, RS, Porsche Targa, Porsche Targa NX, olha a quantidade de carro ó Porsche Panamelo, Porsche 911, Ferrari SF, vou mostrar o outro aqui que tá do outro lado que tá bacana ó, Ferrari Califórnia, 458, Porsche, Lamborghini SPO, Skyline GTR, Lamborghini Aventador Olha isso aqui ó, Aventador com a Roda Clara, aí, E-Web, Range Rover, Golf Assim, resumindo, essa loja aqui, os caras tem carro, eles tem muito carro top, Bentley, 458 ali, a STO ali, vou filmar, a 550 Maranela ali ó, aquele carro pra mim é animal, mais Porsche 911 Tipo assim, aqui eles tem de tudo, vou filmar pra vocês tudo que dá pra filmar aqui Não, olha a cor dessa, que eu tô com a 50 Maranela, olha a cor desse carro, esse carro pra mim é um dos carros da Ferrari mais foda que eu já tiveram Por causa do último Bad Boy 2, tem aquela cena de Persepição, olha esse carro, olha essa cor Eu só não lembro se no Bad Boy 2 foi a 550 Maranela ou foi a 575M, não, a 575M, foi uma dessas Então tem chance de ser a 575M ou a 550M, mas assim, independente se são carros que são muito parecidos, eles vão mudar alguma coisinha ou outra Se tem tudo ali na lanterninha da frente, agora o do filme não me recordo qual que é, mas assim, aqui é um negócio de outro mundo E essa loja é coisa de outro mundo, na hora que eu chegar ali e vem, que eles vão ver o que tem ali, entendeu? Um ali eu tenho certeza que o pessoal já vai tirar, eu não preciso ter uns dois que estavam na última vez Mas aqui, um negócio interessante Ó, e pra quem gosta de Golf, olha esse GTI aqui, ó Esse Golf GTI é bacana, tá top, é o antigo, eu não vou saber dizer qual que é Mas eu sei que esse aqui tá bonito, hein Vou filmar pra vocês Ó, Golf GTI, 16 válvulas Como tem que ser Rapaziada, eu tô achando que esse vídeo aqui vai ficar muito longo Então o que eu vou fazer? Eu vou filmar mais um carro aqui na parte de fora Que pra mim é um dos carros animais Se eu tivesse a grana pra comprar, seria um dos meus carros com certeza que eu teria E eu vou filmar pra vocês, vocês vão ver E aí, eu vou lá pra dentro E vou filmar o que esse cara tem lá dentro Eu vou começar a outra parte do vídeo também filmando aqui um pouquinho aqui fora Porque eles tem bastante coisa Mas assim, esse vídeo aqui eu vou terminar mostrando isso aqui pra vocês Esse carro pra mim é animal Audi RS6 Ó, um de 125 Olha essas rodas que animal Elas são forjadas São dessa marca Brixton Olha esse Audi, olha a cor desse carro Olha a cor desse Audi Esse RS6 Meu Ó, é um RS6 da ABT Esse aqui não é normal não Esse aqui não é pouca coisa O normal já é top Esse aqui é outro nível Esse aqui é outro nível Ah, a Mercedes casualmente passando Meu, essa loja aqui é coisa de outro mundo Pra vocês terem noção Eles não tem carro porcaria pra vender Não tem Eles só tem nave Mano, só tem espaçonave, cara É tipo só foguete Meu, vou começar com a RS6 Que eu terminei o vídeo aqui, ó De novo Meu, esse carro nessa cor Ele tá um roxo Meu, que cor bonita Que carro animal Agora que eu reparei Olha as rodas desse carro Vou filmar um pouquinho mais Porque eu gostei bastante Olha essa roda desse carro As rodas de trás Olha como elas são Ó, um Brixton Ford Cara, são 22 As rodas da frente são assim Porque deve ser coisa de aerodinâmica É um carro que é limitado É um de 125 RS6 Feito pela ABT Ah, tô repetindo uma parte desse vídeo Tô Porque, meu Esse carro é top Olha isso Olha a cor desse carro Meu Eu acho que eu nunca tinha visto um áudio tão bonito desse jeito, cara Dessa cor assim Essa configuração Esse RS6 Se eu for ter um áudio RS6 Vai ser nessa cor Talvez Provavelmente Vai ser esse modelo aqui Porque esse modelo aqui Deve ser caro, viu Esse é o RS6R Cara Que é o feito pela ABT Meu Que carro top E aqui tem uns carrinhos mais normais Vou mostrar pra vocês O carrinho mais normal McLaren 720 Aí 911 Há vários 911 Ali a gente tem um 4C E meu O negócio aqui é Pravo Ó Ferrari Ferrari NSX Outra Ferrari Ferrari Mais outra Ferrari Se eu não me engano Essa aqui é a F8 Tributo Spider Olha as rodas desse carro Essa aqui é a F8 Tributo E ali dentro tem uns negócios Top Vou mostrar pra vocês Ó Mais um NSX Aqui ó Um Acura Olha o interiorzinho dele Você vê que é Realmente Cara É manual Aí outra Ferrari Mas tem um GT3 RS Aqui De boa Essa concessionária É isso aqui Rapaziada Aqui ó Pra quem curtiu Pra quem gostou do vídeo Curte Compartilha Se inscreve no canal Manda pros amigos Que vai ter muito vídeo de carro E Eu vou filmar um pouquinho mais Da RS6 aqui pro Instagram E vamos lá Tchau 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 Obrigado.